Atenção prefeito de Maringá, vamos liberar o solar das águas quentes, porque o negócio aqui tá dando dinossauro até. Ó, para pra pensar, olha lá o outro ó. Ó, tem até dinossauro aqui ó. Então, o negócio tá tão quieto que tá juntando dinossauro. Quero ver quem que vai tratar disso aqui tudo. Olha o tamanho da criança ó. E agora? Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança.